Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje é um turno na loja C&A aqui do Shopping Jardins em Aracaju na seção de roupas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto